e aí pessoal do youtube mais uma vez mais um vídeo pra vocês é sobre água do reservatório baixando e sumindo né e não vaza pelo reservatório nem nada ok mas a água continua sumindo você vai completando o reservatório e a água sumindo vai baixando se olha na parte de baixo do motor não tem um vazamento olha o chão está tudo seco né aí eu vou falar algumas coisas aqui talvez você você talvez possa lhe ajudar ok é como o que você deve procurar mexer olhar examinar para ver se encontra esse vazamento de água e depois eu vou falar sobre também dentro do motor né o que pode também fazer a água é baixar o reservatório ok lembrando que eu peço a todos que se inscrevam no canal ativando o sino para receber todos os vídeos sobre motor sobre caixa diferencial válvula válvulas o sistema de freio pneumático né embuchamento roda que aparece aqui a gente lança no canal beleza lembrando que a gente tá sempre aprendendo buscando todos os dias uma melhora né então é isso aí pessoal vamos começar ver só logo de início tá com o reservatório baixando água que nem está aqui mesmo tava esse aqui tava né só que eu descobri foi uma gota furada ali na frente uma gota fino que tirou do do sistema do do motor mesmo o sistema uma gota zinho dele vai lá para frente para o reservatório aí tava roçando um outro aí acabou cortando mangote já troquei e ficou legal pronto a água tá sumindo abaixando e o motorista disse que não tava vendo vazamento em canto nenhum interessante é porque quando o reservatório está fechado ele tá com pressão é difícil de encontrar o vazamento o bom é você tirar fogar tampa né fogar tampa tira tampa a procurar vazamento a procurar vazamento fica mais fácil então é isso aí você vai olhar logo os mangotes os fininhos que vem do reservatório se estão folgados se estão furados estão encostando um no outro né você vai olhar todos os mangotes finos vocês vão olhar abraçadeira que às vezes fica vazando na parte de baixo se tiver egr né você tem que olhar também o sistema do mangote né de água no caso de água esse aqui trabalha com água motor ngd mwm então eu olhei todo o sistema ele abraçadeira botar mão por baixo tudo né aqui atrás também tem só que de todos os motores a diesel tem que trabalhar com água e tem possibilidade da água sumir então tá sumindo a sua água você vai olhar essa questão de mangotes e braçadeiras conexões né lembrando que o trocador de calor também faz isso a junta dele pode tá às vezes a junta pode tá já velha já né sem vedação ela vaza pela lateral não tem como é muito difícil de entrar água para o óleo né quando for trocador de calor muito difícil aí ok compressor de ar também não é compressor de ar quando a água tá sumindo não é compressor de ar porque quando o compressor ele queima a junta dele o que acontece ele joga pressão para dentro da água e joga água pelo reservatório então compressor descarta logo ele não é compressor tá bom depois eu falar sobre o motor olhou esses mangotes finos braçadeira está apertado né os mangotes é as conexões parafusos chover aqui se encontram aqui mesmo tem conexões aqui os canos outra conexão aqui também o que pega casar o elenho de alumínio trabalha com água tudo isso no seu motor você vai ver todo o sistema de alimentação bomba de água esse aqui tem uma bomba de água na frente dela aqui esse aqui é o motor mwm mas é só que a bomba de água dele é fora vou mostrar aqui a vocês ele fica aqui embaixo aí é fora quando ela começa a vazar ela vaza água para fora mesmo assim é bom você olhar por isso que é bom você tirar a tampa do reservatório tirou a tampa do reservatório ele libera toda a pressão do motor toda a pressão do motor mesmo da água então onde tiver vazamento vai mostrar você eu só consegui encontrar esse vazamento daqui quando eu folguei é tirei a tampa né eu tirei a tampa do reservatório de água começou a derramar água eu encontrei foi ligeiro então é isso aí olha a bomba de água que faz isso também radiador eu já peguei bronca de caminhão de um 1620 o radiador ele tá com furo na colmeia pela parte de dentro um furo bem bem fino mesmo era só xingando aquela água né e ele disse quando funcionava não tinha como encontrar vazamento porque ela batia na hélice e se espalhava não tem como encontrar e também a tampa do reservatório tá fechado não tá fechado o reservatório de água não tinha como água liberar a pressão nem nada então você olha a colmeia pela parte de dentro que a vez possa ter um furo você vai ver a parte molhada né também pela frente é pela frente mais difícil que ele tem intercúleo né mas pela pela por aqui por trás tem como você identificar também e se você não conseguir por aqui você vai ter que olhar pelas brechas entre o radiador e intercúleo se tem algum furo algum água vazando também chiringando no caso né olha os mangotes as braçadeiras dos mangotes de água do radiador os de cima os de baixo é olha todo o sistema no compressor de ar existe dois mangotes de água todos os compressores de ar de todos os caminhões a diesel né sempre tem que o compressor de ar que trabalha com água então os compressor de ar de ar trabalha com dois mangotes de água olha as braçadeiras dele olha os mangotes que às vezes estão ressecados já ou deve tá folgado para braçadeira estourado mangotes olha essa questão ok outra dica sobre a caixa de marcha tem caixa de marcha mesmo que trabalha com água não trabalha com água né é a caixa de marcha vt do vôo fh caixa vt ela trabalha com água não somente a caixa vt mas também passa que a caixa do nh se não me engano o nh que é a caixa zf 16 marcha trabalha também com água ele eles têm um um trocador de calor o óleo entra olha a caixa entra no trocador de calor e tem uma água nesse circulando por ali as vezes o mangotes está ruim folgado furado também desse trocador de calor da caixa de marcha do volvo nh que é caixa vc caixa zf e também a caixa do fh né volvo fh caixa de marcha vt atrás da caixa né atrás da caixa fica um filtro e nesse filtro pega dois mangotes de água também tem que olhar esses mangotes de água e também pode pode estar acontecendo que se estoura assim esse trocador de calor da caixa vt ou da caixa da caixa vt se ele estourar o trocador de calor ou a água vai entrar para o óleo vai se misturar com o óleo da caixa já se for na caixa zf acontece é mesma coisa se mistura água com óleo na caixa zf do nh desses volvo ok eu tô me lembrando só isso agora está na questão do motor agora existe também claro você vai olhar se o óleo do motor está misturado com água tem possibilidade de você encontrar né se ele já tem já tem muita água dentro do cárter e você tá rodando um bom tempo ele se mistura fica tudo branco fica igual um fica uma pasta branca o óleo motor com água misturado mas também pode acontecer de algum selo ou espoleta né espoletas da tampa que dá válvula aqui nunca no cabeçote tem essas espoletas pode acontecer de elas furar e jogar água e se jogar água para cima né e se misturar com o óleo do motor também tem motores que a caixa de distribuição de engrenagem são atrás trabalha também com espoleta com selos né é selo espoleta cada um conhece por um nome tem outros motores que a caixa de distribuição de engrenagens é na frente trabalha com selo sempre tem um espoleta ou na frente ou atrás na caixa de distribuição agora também tem as camis tem tem para você identificar esse essa essa questão de água sumindo se você procurar todo o sistema todo canto do motor tudo né e não encontrou vazamento de jeito nenhum pode também acontecer de ser uma camisa furada né camisa furada se o pronto camisa no caso camisa seca mesmo isso aqui é uma camisa molhada esse motor camisa molhada mas o camisa seca camisa seca pessoal é aquela camisa que eles aquela camisa ou cilindro como alguns conhecem do motor 366 do 366 pronto 906 904 é uma camisa que ela fica no bloco você tem que mandar para retífica né que eles colocam lá e faz todo o serviço elas são encaixada mas não pega a vedação dela se não me engano mas que não tem o alojamento da borrachinha dela na camisa não tem não essa é a camisa seca certo então que acontece elas pode acontecer pode de vazar ao redor dela né e cai água no kart pode acontecer mas pode acontecer mais ainda ela furar no caso é o cilindro né o pistão quando ele sobe as vezes o furo embaixo aí a água cai no kart o pistão desce mas não consegue fechar a passagem da água e tem o pessoal o pistão desce mas não consegue fechar a passagem da água às vezes fecha às vezes não dependendo onde é o furo se for na parte de cima né o furo da o furo na camisa foi na parte de cima quando subir ele joga água para fora reservatório então se não tá jogando água do reservatório para fora então não é em cima o furo ok não é praticamente camisa não é se o seu motor foi camisa é seca agora para os que são camisa molhada né os camisa molhada tem possibilidade sim de ao redor da camisa que pega as borrachinhas na camisa né no cilindro pode estar ressecado quadrada já sem ver dação as borrachas e a água passar para o kart né e misturar com óleo às vezes não mistura porque rodou pouco tempo mas mistura com óleo depois ficatura branca uma pasta então como identificar você olhou todo o sistema da caixa do motor de tudo e viu que não encontrou o vazamento de água de jeito nenhum mas algo está sumindo se por acaso você vê e detecta que conseguir encontrar o óleo o o pão puxou a vareta do óleo e ficou muito alto na vareta né você vai imaginar o que então a água está entrando no óleo para descobrir isso você tem que tirar o cárter para olhar se tem algum espoleta na frente do motor jogando pingando água ou se alguma espoleta na traseira do motor pingando água você só pode ver isso quando tira o cárter ou também se tem como ver se é a camisa a vedação do cilindro da camisa por por arredor ao redor da camisa está vindo água de trás dela se tiver vindo água de trás dela então é o cilindro a camisa que está ruim a vedação das borrachas tem que remover o cabeçote tem que tirar pistão tirar a camisa fazer todo o serviço ok aí você não encontrou roda o motor começa rodar o motor para os pistões subir e descer você vai tá examinando um por um pistão o pistão subindo você vê se vai pingar água ou não esse é o sistema de você entender isso fazer dessa forma tem também possibilidade aqui ó do egr que se cana aqui no caso desse aqui ngd né tem outros 2480 não tô bem lembrado se trabalha com água mas o 24280 trabalha com é com egr também mas eu vou olhar se trabalha com água para enfriar porque esse aqui trabalha com água porque ele enfria enfria os gases né enfria os gases para poder entrar no motor novamente você pode olhar aqui o egr aqui escape o cano vai lá para o cano de admissão aí essa água para enfriar mais os gases os gases sai quente entra aqui é pelo tubo esse tubo aqui fica cheio de água né e vai para lá entrar para admissão só que tem pode ter a possibilidade a maior possibilidade é se esse e essa pecinha aqui ele é como se fosse um trabalho de calor né se ele furar o que acontece vai entrar água para admissão do motor nesse motor egr nesse motor ngd ok mas é isso aí pessoal espero que tenha ajudado alguém qualquer coisa você pode entrar em contato comigo né pelo canal aí eu mando meus apps se precisar lembrando que eu tô sempre aprendendo então tchau